Rua, quando foi Rua? Você é uma filha da puta, eu vou acabar com você Puxa, eu vou acabar com você Puxa, eu vou acabar com você Não fico, eu vou me fazer isso Eu nunca vou me fazer isso, eu não vou me fazer isso Eu não sou minha irmã Eu realmente te amo e eu estou com você Eu estou com você, meu irmão Eu estou com você Tô com você Eu estou com você Eu estou com você E a melhor eu Eu estou com você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL